Música 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 Olá, crianças! Tenho um monte de materiais recicláveis pra vocês. Oba! Que legal! Obrigada, senhora motoca. Valeu! Música 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 Ele tá falando rampa o dia inteiro. Tá super animado. É, vocês trouxeram muitas peças. Acho que se conseguirem encher a caçamba até o topo, só mais uma vez, terei material o bastante. Também tenho uma coisinha pra vocês. O que acham? Elas estavam na última moda quando eu era jovem. Mas hoje em dia ninguém usa. Ah, que época boa. Demais! Valeu, Maxwell. E o que vocês acham disso? Observem. Isso é... mágica! Só se ímãs forem mágicos. Bom, pensando bem, talvez eles sejam. Não é mágica, é ciência. Os ímãs atraem tudo o que é feito de metal. Rampa! Boa ideia, Lupe! Maxwell, empresta um ímã pra gente pegar mais metais pra rampa, porque aí vai ser bem rapidinho. Hum, prometem tomar conta dele como se fosse de vocês? Palavra de moto! Bom, não vou usar ele hoje. Pode levar, crianças. Obrigado, Maxwell. Vamos! Zoom! Zoom! Olha só! Sabe, Rick? Eu nunca pensei que fosse tão, tão legal assim usar um imã gigante, mas é super, super divertido. Posso tentar? É, legal! Se preparem, metais. O Rick Zoom vai arrasar! Puxa, Lupe, o seu guidão tem metal? Acho que tem. Ei, olha só! Vroom! A rampa vai ser demais, mas esse imã é super demais. Ele não é só demais, é ciência. E temos que ver para que servem esses botões. Vamos ver, o que será que esse faz? Uau! Uau! Desculpa, Lupe. Aperta o botão de ir mais rápido! Deixa comigo. Eu também quero apertar os botões. Não consigo alcançar os botões. Esse aqui e esse. Vou tentar esse e esse também. O que ele vai fazer? Será que é um barulho bom? Ou um barulho ruim? Ah, acho que é o barulho da ciência dando errado. Uau! 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 De onde vieram os copos? Acho que eles vieram de bem longe. A gente deve ter acionado a potência máxima do imã. Eu acho que eu apertei o botão demais. Tá emperrado. E não dá para desligar. Deixa eu tentar. Vamos. Vamos. Ai, o Zanão não quer desligar mesmo. Ele está me empurrando. O imã ficou maluco. Temos que achar um jeito de desligar. E o que a gente vai fazer? A gente pode jogar ele no vulcão. Que foi? Pode dar certo. Acho que devemos levar para o Maxwell. Rápido! E tentem passar longe de qualquer objeto de metal pelo caminho. Não consigo controlar o imã. Calma, eu te ajudo, DJ. Deixa com o loop. E comigo também, DJ. Uhul! Vai ser bem difícil a gente ir até a garagem. Tem metal em todo lugar. É melhor eu prender esse parafuso. Eu só preciso da minha chave inglesa. Ei! Ei! Volta aqui! Você é minha chave inglesa! Ferramentas, não fogem! Paradas, motoquinhas! Desculpa! Não dá! Quem pegou o meu apito? Parem! É uma ordem! Ah, eu já entendi. É uma moto invisível brincando, não é? Quem quer que você seja moto invisível, esse apito é propriedade da polícia. Não pode pegar! Uma caixa de correio que voa, mas que legal! Calma, não se preocupe, Tucci. Eu te salvo. Fica paradinha. Isso não é ficar parada. Volta aqui, chave inglesa. Eu prometo que vou te arrumar uma caixa de ferramentas mais bonita. Quem quer que seja, não pense que não vai ganhar uma multa. Ai, não! Rick, eu tô ficando zonza! Temos que parar o ímã e pegar a Tucci. Olha, o ímã gigante do Maxwell é movido à bateria. Ela fica na parte de trás. Se a gente tirar a bateria, ele vai parar. Freio é bem forte, DJ! Dois são mais fortes que um. Eu achei a bateria, mas ela tá grudada. Tive uma ideia! Rick, é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Preparar! A gente está sendo puxado para a samba de metal do Maxwell. A gente está sendo puxado para a samba de metal do Maxwell. É, conseguimos! Puxa vida! Foi uma aventura e tanto! Que saudade! Meu habitinho! Escolhi o policial errado para fazer piada! O quê? Está tudo bem, moto-amigos? Pelos escapamentos? O que aconteceu? Desculpa, Maxwell. Mas é que a gente se empolgou demais com o seu ímã. Ah, é difícil de resistir, não é? Às vezes eu brinco com ele que nem criança quando ninguém tá olhando. Não contem pra ninguém. Devíamos ter tido cuidado. Você pode nos dar outra chance, Maxwell? Pra gente pegar mais peças pra... Rampa! Havrum! Ficou demais, moto-amigos! Certo? Ela tá prontinha. Você gostaria de ligar, Rick? Que demais! Isso é legal! Rampa! 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 Uau! Nossa, que feirinha zultástica! Vejam! Tem tanta coisa legal! Que demais! Incrível! Que máximo! Você viu? Tem até balões! Balões! Onde? Onde? Balões! Eu quero um azul, eu quero um laranja e eu também quero um roxo! Desculpe, só um balão pra cada um. A gente não quer que falte. Isso é o código 101. Todos se divertem, sem faltar nenhum. Eu tenho que escolher só um. Vocês podem continuar sem mim. Isso vai demorar um pouquinho. Com licença. Código 1010 tem um congestionamento enorme na cidade. É porque todo mundo quer vir à feira? É, mas isso me deixa num dilema. Eu preciso ficar aqui ajudando o Buster a vender balões e cuidando da feira. A gente pode ajudar. Ajudantes da feirinha se apresentando para o trabalho. Hum, bem. Vocês prometem fazer todo mundo seguir as regras da feira? Sim, Guadabunker, senhor! Tudo bem, então. Vocês estão oficialmente contratados. E Jay, Lupe, podem ajudar o Buster na barraca de balões. Balões! Eu vou ficar de olho no Lupe também. Muito bem. Escute-o. Fique. Vocês farão a ronda. Fiquem sempre com as regras e cuidem para que elas sejam seguidas. Estou baixando as regras no meu tablet agora. Não se esqueçam. As regras mantêm tudo seguindo em ordem para que todo mundo possa se divertir. Porque isso é a coisa mais importante de todas. Não se preocupa, Guadabunker. Vamos cuidar de tudo. Tudo bem, ajudantes. Vocês são os responsáveis até eu voltar. Olha o balão. Pegue o seu balão colorido aqui. Mas só um por pessoa. Vocês têm que escolher. Eu sei que não é fácil. Está pronta para a patrulha, ajudante? Sim, nós estamos prontos. Ei, não põem a fila. Eu cheguei primeiro. Não, fui eu. Ah, parem de empurrar. Ei, ei, o ajudante Ricky chegou. Não se preocupem. Tem uma regra sobre isso. Eu acho... Certo? Tem. Código 61. Todo mundo precisa fazer fila única para as atrações. Vocês ouviram isso? Todos em fila agora. Por favor. Vamos lá, pessoal. Por sorte, esses ajudantes têm ajudantes. Pronto. Fila única. Muito bem. Aê! Três seguidas. Posso lançar uma quarta? Se você pode lançar uma quarta, quando é que eu vou lançar uma? É a minha vez. Calma, gente. Os ajudantes da feira vão resolver isso. Na feira deve ter alguma coisa que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Bom, de acordo com as regras da feira, cada um tem direito a uma tentativa. Tá, mas... Você poderia mudar um pouco as regras pelo seu primo preferido, não é, cara? Então, querido primo, eu gostaria, mas... É que regras são regras. Elas não podem ser mudadas. Ah, então tudo bem. Espero que a gente não esteja exagerando. E eu espero que ainda tenha picles fritos. Vamos lá! Um balão cada. É só um. Queria poder distribuir mais, mas essa é a regra. Vocês têm que escolher, como o Lupe. Verde! Não! Amarelo! Oh! Tem um roxo aqui! Acho que ele não vai conseguir decidir nunca. Ah, uau! Quanta coisa gostosa! Olá, Ricky, escute. Tude, o que vocês vão querer? Uma delícia de caramelo. Também queremos bala puxa-puxa. Hum! E um suco de cereja. E eu quero um picles frito e um cachorro quente. Espera um pouquinho, Ricky. Só tem um probleminha. Veja esta regra. O que? É só uma coisa cada um? Ah, não! Mas eu queria tanto um caramelo e um suco. Eles têm que vir juntos. Desse jeito não é tão legal. Mas a culpa não é da gente. São as regras. Mas será que não poderia mudar um pouco? Ficar na fila, um brinquedo por vez, não comer mais de uma coisa? O que vem depois? Um balão pra cada um? Isso! Escolher é impossível! Ah, e olha que eu tentei! A gente tá aqui pra se divertir. Mas isso não tá sendo tão divertido. Pessoal, o guarda bunker disse que a coisa mais importante era que todo mundo se divertisse. Então, isso quer dizer que eu posso escolher mais de um balão? Eles são só balões, certo? Qual é o problema se ele pegar mais um? Eu acho que não vai fazer mal. Atenção! Como seu ajudante da feira, eu digo que vocês podem escolher mais de um balão se vocês quiserem. Talvez até mais do que mais do que um! E a gente pode escolher mais do que um doce? E a gente pode brincar nas atrações até quebrar um recorde? Sim, sim e sim! Na verdade, a única regra é diversão pra todo mundo! É! Olha, viva! Que legal! É, escuto, ser ajudante não é tão difícil. Estão todos contentes. É, toca aqui! Sua, pássaro! Uou, será que não estão todos contentes demais? Ajudantes, não tem mais nenhum doce! É um código vermelho de emergência! Eu sempre achei que as delícias de caramelo nunca, nunca iriam acabar! Mas elas acabaram, acabaram! Puxa, eu nem experimentei nenhuma! Talvez a regra de um doce pra cada um faça sentido. Ué, anda logo! Mas ainda tem que eu fiz! Anda logo! O que é isso, gente? É, escute, sem as regras é tudo a maior confusão! Olha, gente! Todas as cores! Eu não preciso escolher mais! Não! Mas você tem que descer! Ah, não se preocupe! Descer é muito fácil! Lupe propulsores! Oh, 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 oh! Esqueci! Os propulsores me fazem subir! Não se preocupe! A gente vai te tirar daí! Mas como? Hum... Assim! A gente vai ter que estourar os balões! Um de cada vez! Oh! Parem, balões! Eu fui legal com vocês! Porque vocês estão fazendo isso comigo! Aguenta aí, Lupe! Certo, pessoal! Vamos! Estourar esses balões! A gente vai ter que ter que ir para eles! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Desculpa. A gente vai te ajudar. Aguenta aí. Abra o caminho. Policial passando. Por que estão olhando pra cima? Ah, quantos balões. Você viu o balão roxo? Tem um balão roxo. Como isso foi acontecer? Então, a gente deu mais de um balão pra cada. Isso não é mais do que um. É mais do que mais do que um. Foi isso que eu disse. Não se preocupe. Ajudante Rick ao resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar. Rick. Vamos lá. Preparar. Apontar e... Gancho fixante, vai! O Rick o salvou! Ele conseguiu! É! Valeu, Rick. Se eu subisse mais um pouco, eu teria sido a primeira moto no espaço. Sinto muito, balões. Eu não queria que tudo acabasse desse jeito. Eu achei que desobedecer as regras deixaria a feira mais legal. Mas, nossa, como eu me enganei. Fiquem na fila. Só um doce pra cada um. Um por pessoa e ninguém vai ficar sem. Eu espero que vocês tenham aprendido que as regras existem por um motivo. Porque esse monte de balões pode parecer uma diversão inocente. Mas sem as regras, sabe-se lá o que pode acontecer. Ei, vovô! É só um balão pra cada um. Lembra? E não se preocupe, eu te peguei. Sete, oito, nove, dez. Pronto ou não, aí vou eu. Lupe. Eu não sou o Lupe. Eu sou a caixa de correio. Pode ir. Pai? Onde você estava? Desculpa, Rick. Eu estive fora a noite toda fazendo, você sabe, aquelas tarefas de uma moto-resgate. Legal! Tipo o que, pai? Bom, apagando um incêndio numa montanha, uma enchente. Acho que pode ter havido um deslizamento de terra também, mas eu estava de cabeça pra baixo numa asa delta na hora. Aconteceu tudo isso? Por que você não contou pra ninguém? Ah, mas eu contei. O guarda-bunker estava lá, o Maxwell também e os... Os Banks, todo mundo ajudou. Mas eu perdi tudo. Preciso saber quando essas coisas acontecem. Acho que eu sei de um jeito. Com isso, você vai receber todas as chamadas de emergência. É a rádio Zoom. Aí! Quando ficar mais velho, você vai ter um seu, igual a este. Mas você pode experimentar hoje, se quiser. Tem que estar preparado pra sair, assim que alguma coisa acontecer. Bip! 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 Eu quero um também! É um rádio de emergência, Tucci. E ele tem luzes que piscam e faz barulho! Toda moto-resgate de verdade tem um. Eu posso ter um também! Pode ficar com o meu velho, Tucci. Viva! Yope! Vem, quem consegue alcançar o loop? Olha só essa jogada de mestre. Pega aí, Rick! Tem uma nuvem fofa e grande chegado. O rádio! Repetido. Nuvem fofa e grande chegado. Câmbio. Isso não é uma emergência. Pronto, Rick. Pronto! Aqui é o guarda-pancar informando o código 81B. O Bip está com uma pedra presa nos raios da roda. Eu já tirei. Não era uma pedra, era uma goma de mascar. Ah, não é nada. Desligando. Ah, por que não acontece nada de emocionante? Eu tô pronto pra correr. Pronto pra ser o meu motor-resgate. Só preciso de um chamado de emergência de verdade. A nuvem fofa foi embora. Repetido. A nuvem fofa foi embora. Câmbio. O que isso faz? Ele acende as luzinhas. Mas se você faz assim, as luzes piscam. Posso mexer nele o dia inteiro? O Manivela Empenada está tramando alguma coisa e somente eu, o Fantástico Metálico, posso detê-lo. Tá passando um filme do Fantástico Metálico. Aqui é o Fantástico Metálico chamando a todos os que acreditam na justiça. Aqui é o Fantástico Metálico chamando a todos os que acreditam na justiça. Tem alguém aí? Aqui é o Fantástico Metálico. O Fantástico Metálico. É o Fantástico Metálico. Se alguém estiver me ouvindo, preste muita atenção à minha voz forte e heróica. O Manivela Empenada está aqui e ele trouxe a sua máquina hipnotizadora atômica. O Manivela Empenada está em Willford. A máquina hipnotizadora atômica dele faz as motos fazerem tudo o que ele pede. Eu vou tentar chegar até a sessão 4 no centro da cidade. Se tiver sobrando alguém que não esteja hipnotizado, me encontre lá. Vocês vão me reconhecer pelo jeito como eu sou fantástico. Ah, deve ser a praça da cidade. Vamos! Tem certeza que o Manivela Empenada está hipnotizando todo mundo? Olha os olhos dele. Ele está totalmente hipnotizado. Ah, sim. Podem seguir em frente. Mas o sinal está vermelho. Ah, é verdade. Está mesmo. Pronto. Agora ficou daquela outra cor. Podem ir. O guarda-bunker nunca pediria para a gente passar no sinal vermelho. Ele está hipnotizado. Vejam! Onde eu estava indo? Ah, sim. O Maxwell também. Será que alguém não está hipnotizado? Deu certo. Eu consegui hipnotizar a cidade inteirinha. Está todo mundo sob o meu controle. Todo mundo, menos nós. Mas tudo parece tão normal. É isso que o Manivela Empenada quer que a gente pense. Esse foi o grande erro dele. Eu não sou enganado. Rick, zoom para o Fantástico Metálico. A gente está no Setor 4, mas não está vendo você em lugar nenhum. Você ainda está aí? Fantástico? Ah, não. O Fantástico deve ter sido capturado. Agora depende da gente. Rick, tem uma emergência na ponte. Precisamos da sua ajuda com o resgate. O meu pai foi hipnotizado. O Manivela está usando ele para enganar a gente e hipnotizar a gente também. Mas não vamos cair nessa. Não sei, não. Eu vivo caindo nessas. Não, Lupe. Você não vai. Porque a gente precisa pegar o Manivela Empenada primeiro. Escute-o. Precisamos do guindaste do seu pai. Burum! Pai, eu sei que você está hipnotizado, mas você pode emprestar o guindaste um pouquinho? Ah, sim. Claro, eu acho que sim. Qual era a pergunta? É aqui, DJ. Vamos começar, pessoal. Olha a graxa sainha. Vai lá ver, Lupe. Burum! Ótimo. Bem escorregadinha. Eu estou bem. Como está o guindaste, escute-o? Tinindo. Zoom-tástico. Em seus lugares, pessoal. O Manivela Empenada vai passar por aqui. Então a gente só precisa esperar. Uh, uh, uh. A gente pode esperar esse coçar. Uh, está coçando. Uh, alguém bem-vindo. Esperem até ele passar na graxa. E aí usem o guindaste nele antes que ele possa escapar. Uou! Guindaste, vai! Ah! Te pegamos, Manivela Empenada. Socorro, pessoal. O chão está muito mais embaixo do que ele deveria estar. O Blipp é o Manivela Empenada? Eu sou o Manivela Empenada? Como eu não sabia disso? Isso deve ser um truque. Manivela Empenada, você está me ouvindo? Manivela Empenada? Eu não sou Manivela Empenada. Quem está falando? Tute? Você não é a Tute. Eu sou a Tute. E você está me fazendo perder o fim do filme. A sua máquina hipnotizadora não vai hipnotizar mais ninguém hoje, Manivela Empenada. Mas eu gosto mesmo de hipnotizar. É demais. É um filme. O que é um filme? O que está acontecendo? Isso significa que o meu pai não foi hipnotizado pelo Manivela Empenada. Isso quer dizer que realmente ele está precisando de mim. Moto Amigos, vamos zoom para a ponte. Mãe, pai, eu estou aqui. Ricky, por que demorou tanto? Precisamos da sua ajuda. É difícil explicar, mas agora eu estou aqui. Nunca transporte tijolos e um cano ao mesmo tempo. Foi um pouco demais para mim, não é? Ricky, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! DJ, escute-o! Usem o guindaste! Peguei! Podem puxar! Opa! Isso! Valeu, DJ. Belo resgate. Ah, muito obrigado. Vocês salvaram os meus tijolos. Eu ainda não sei o que vou construir com eles, mas já adianto. Vai ser uma coisa sensacional. A gente pode ir para casa agora? Nossa, ainda bem que você chegou, Ricky. Depois que a gente chamou, achamos que você não fosse aparecer. Não era para ter demorado tanto. A gente achou que o mundo todo estava hipnotizado. Hipnotizados, não. Só com sono para trabalhar a noite toda. Moto amigos, peguem o guindaste. Vamos levar ele para casa. Meu pai já trabalhou bastante por um dia.